E aí, pessoal, tudo bem? Professor Ricardo aqui. Vamos retomar nossa aulinha aí dos sétimos anos sobre as classes gramaticais que a gente começou na última aula. A gente vai continuar hoje, tá? Então, vamos parar, né? Que, se não me engano, a gente parou no numeral. A gente viu aí o substantivo, a formação dos substantivos, o artigo, quais são, aditivo, o que é, locução aditiva, paramos aqui. Começamos, então, agora pelo numeral, que é bem simples também, é igual artigo, não tem muito segredo. Então, numeral é a palavra que se refere ao substantivo, dando a ideia de número. Então, exemplo aí. Choveu durante quatro semanas. Quatro, que é o número, né? É o nosso numeral. O terceiro aluno da fila era o mais alto. Terceiro, que também é o nosso numeral. Comeu meia maçã, ou seja, metade indica também quantidade numeral. A gente tem aí a classificação do numeral para ficar mais claro para a gente. De acordo com o que indica, o numeral pode ser, então, cardinal. Cardinal é o nosso tradicional, né? Um, dois, três, quatro, quando a gente conta assim, são os números cardinais. Ordinal, lembra de ordem, né? Na fila. Qual é a sua ordem? Você é o quinto, décimo, primeiro, o vigésimo? Isso é ordinal, né? Lembra de quando a gente forma uma fila, a gente não forma a fila um, dois, três. A gente forma a fila por primeiro, segundo, terceiro. Esses são os ordinais. Multiplicativo, né? Os dois últimos estão mais voltados para a matemática. Então, aí, multiplicativo que expressa a ideia de multiplicação, né? Então, dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo e por aí vai. E o fracionário, que expressa a ideia de divisão, né? Então, um terço, meio. Então, toda vez que tiver uma quantidade aí que foi dividida, fracionada, a gente classifica como numeral fracionário, tá? Numeral é só isso, ele é bem simplesinho, não tem muito segredo. Vamos entrar agora nos pronomes, que os pronomes praticamente vai ocupar essa aula inteira da nossa continuação das dez classes gramaticais. A gente fez na primeira aula três, né? Substantivo, artigo e adjetivo. Agora, a gente viu o numeral e vamos ver os pronomes no quinto, mas são vários subtópicos dentro dele, porque são vários tipos de pronomes, tá? Então, o que seria o pronome? É a palavra que substitui ou acompanha um substantivo, relacionando-o à pessoa do discurso. Então, temos o exemplo aí. Paulo sorriu. Finalmente, as coisas tomavam o rumo que ele desejava. Esse ele é um pronome, ele está fazendo referência a um substantivo, concordam? Porque quem sorriu, né? Finalmente, as coisas tomavam o rumo que ele desejava. Quem desejava, quem sorriu, foi o Paulo. Então, esse ele é usado, a gente daí não classifica ele como substantivo. A gente classifica ele como pronome. Então, o pronome, ele vai fazer referência a esse substantivo, tá? Então, aí temos os pronomes eu, tu, ele, nós, vós, eles. Próximo slide deve ter mais aqui. Ou eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, são os pronomes pessoais, tá? Pronomes pessoais do caso reto, chama-se eu, tu, ele, nós, vós, eles. Aí, ela ou elas também, né? Tá entre parênteses aí. Então, esses são os nossos pronomes pessoais, que a gente usa para conjugação verbal, geralmente, né? A gente vai fazer a conjugação verbal, a gente precisa dos pronomes pessoais do caso reto. Aí tem os pronomes pessoais também, só que do caso oblíquo. Então, eu chamo ele de pronomes oblíquos, para não misturar pronomes pessoais do caso reto com pronomes pessoais do caso oblíquo. Os pronomes pessoais, eu falo que é o eu, tu, ele, nós, vós, eles. E depois, os pronomes pessoais também, eu falo pronome só oblíquo, para a gente saber separar quando é pessoal reto e o pessoal oblíquo, tá? Então, os pronomes oblíquos têm aí o me, mim, comigo, que fazem referência ao pronome pessoal eu. Então, dentro do pronome pessoal eu, quais são os pronomes oblíquos? Me, mim, comigo. Dentro dos pronomes pessoais, tu, quais são os pronomes oblíquos? Te, ti, contigo. Do ele, o, a, lhe, se, si, consigo. Do nós, nos, conosco. Do vós, vós, conosco. Do eles ou elas, os, as, lhe, se, si, consigo. Beleza? Então, esses são os pronomes aí reto, oblíquo, são pessoais. Os pronomes o, a, os, as, adquirem as seguintes formas. Então, pode ser, por exemplo, ah, entregaram, encontraram-lo. Ou se encontraram-lo, ele faz referência ao pronome pessoal ele, tá? Então, lo, la, los, las, quando associados a verbos terminados em R, S ou Z, a gente não vai falar, ah, eu encontrei o em algum lugar. Por quê? Porque ele é um verbo encontrar terminado em R. Então, a gente fala encontrá-lo. Porque senão fica encontrá-o, né? Fica estranho. É só por sonoro que a gente faz esse lo, la, los, las. É a mesma coisa que o, a, os, as. Só que quando os verbos, antes da palavrinha, o verbo, ele for um verbo terminado em R, S ou Z, ah, mas encontrá-lo, encontrar, terminar em A. Sim, mas a forma original é o verbo encontrar. É que ele tá conjugado aí. Então, quando o verbo tiver essa terminação com R, S ou Z, igual o verbo fazer, tem aí o fez, né? A gente vai usar esse lo, o la, só por questão sonora. Porque senão ele acaba ficando um pouco estranho de você falar, por exemplo, encontrar-a, encontrar-o, né? Fica melhor encontrá-la ou encontrá-lo, né? Sonoramente fica melhor, fica até mais bonito. Então, os pronomes O, A, os, as, eles vão se transformar em lo, la, los, las, quando os verbos terminados em R, S ou Z, né? Então, aí, tem aí o encontrar, encontrá-lo, encontramos, encontramo-lo, fez, felas. Estranho, né? Mas é assim. Aí tem o no, na, nos, nas, quando associados a verbos terminados em som nasal. Então, quando tiver esse som aqui, assim, encontraram, fizeram, desceram, tiver esse som nasal, a gente, daí, coloca no, não coloca lo. Ah, mas não é encontrar? É, não seria encontraram-lo? Sim. Só que como tem essa terminação com esse som nasal de hum, hum, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar no. Encontraram-no. No caso, encontraram-no. Aí junta com esse no. Fica melhor, eles acharam, os gramáticos, quando fizeram, quando redigiram, né? A gramática da língua portuguesa, eles acharam melhor esse som do que encontraram-lo. Encontraram-lo, né? Então, encontraram-no, tá? Então, eles acham que, eles acharam que ficaria melhor essas formas pronominais que a gente está vendo nesse slide. Beleza? Pronomas pessoais de tratamento. Então, tratamento é aquele agente usado, né? Apresentam uma forma de tratar as pessoas de um tratamento cortês, cerimonioso ou informal, que é aquele mais íntimo, né? Do dia a dia, que a gente pode também usar. Então, os mais usados pra você, né? Um pronome de tratamento, poderia ser pessoas da família, íntimas. Ok. Aí a gente usa, né? O você, né? Ah, você não fez isso, você não fez aquilo. É um pronome de tratamento pra pessoas íntimas, familiares, no modo geral. Senhor e senhora, tem aí a abreviação, né? Sir e senhorita aí. Pessoas com as quais se mantém um certo distanciamento respeitoso. Então, a gente usa com as pessoas, às vezes, mais velhas, mas tem que ver também se elas gostam, porque tem muita senhorinha e senhorinho que não gosta, que chame de senhor e senhora. Eles se sentem velhos ou até mais velhos do que eles são. Então, a gente, às vezes, acaba usando como forma de respeito, né? Mas, hoje em dia, não é tão necessário assim. Eu, por exemplo, não deixo meus alunos me chamarem de senhor em hipótese alguma. Eu gosto de tratamento de igual pra igual. Se eu falo o nome deles e falo você, né? Você vai sentar, você faz isso. Então, eles também podem me chamar quando eles quiserem usar o pronome de tratamento, você. Não precisa de senhor, de jeito nenhum. Não tem necessidade. Aí, vossa senhoria, né? Para pessoas de cerimônia, principalmente em textos, escritos como correspondências, comerciais, ofícios, requerimento. Aí, a gente usa o vossa senhoria, né? Para quando for algo mais formal, né? Um ofício de algum requerimento de alguma coisa. A gente vai usar daí o vossa senhoria. Vossa excelência, a gente usa para altas autoridades, né? Presidente da República, senadores, deputados, embaixadores, e etc. Percebam aí que desde o primeiro lá em cima, lá no você, tem o v ponto na frente. Essa é a forma abreviada, né? Senhor e senhora. C-R ponto, C-R, o Azinho lá em cima, ponto. Então, depois do pronome de tratamento escrito em cada um, percebam que na frente eles dão, antes de dar definição, eles estão dando como é a abreviação dessas palavras, tá? A vossa eminência, né? Aí tem aí como que é a forma abreviada, e é usado para cardeais. Pessoal da igreja, né? Vossa Alteza, V.A. para príncipes e duques. Alguns a gente até usa, a gente já vê usar com maior frequência, às vezes na televisão, dependendo de um livro que a gente lê, a gente até, né? A gente consegue ver isso daí com maior clareza. Então, Vossa Santidade, Papa, né? O Papa. Vossa Reverendíssima, sacerdotes e religiosos em geral, também, pessoalzinho da igreja. Vossa Paternidade, superiores de ordens religiosas. Mais uma vez, mais um pronome de tratamento para mais integrantes de igreja. Vossa Magnificência, Reitores de Universidades. Então, o reitor da universidade, da faculdade, né? É de quem cuida, quem manda ali, com toda a faculdade, é o manda-chuva, digamos assim, é o Todo-Poderoso. Quando a gente se refere a ele, não numa conversa informal, dentro da faculdade, de repente, a gente encontra ele, né? A gente não vai usar Vossa Magnificência com ele, não precisa. Mas se você vai fazer um discurso na hora da formatura, ou se você vai escrever uma carta para ele, ou vai escrever um e-mail, aí a gente, né, é de bom tom a gente usar um pronome de tratamento sofisticado, de acordo com o cargo que ele tem, ok? E Vossa Majestade para Reis e Rainhas. Vamos aos pronomes possessivos? Pronome possessivo indica o quê? Posse. Tudo que é posse é possessivo. Meu, seu, sua, minha, nossa, ou seja, tudo que indica posse é pronome possessivo, tá? Então, tem eles aí, abaixo, né? Quais são? Meu, minha, meus, minhas, teu, tuas. Percebam que todos, se você colocar lá o eu, ele, nós, vós, eles, que são os pronomes pessoais, pode ver que os pronomes pessoais, eles vão ter os pronomes oblíquo. Ah, qual o pronome oblíquo do pronome pessoal eu? Ah, o pronome oblíquo do eu é me, mim, né? Qual o pronome possessivo do pronome pessoal eu? É o meu, minha, meus, minhas, tá? Então, qual o pronome possessivo, quais são os pronomes possessivos do pronome pessoal, tu? Ah, é o teu, tua, teus, tuas. Do pronome pessoal, eu, tu, ele, do ele. Qual o pronome possessivo do ele? Seu, sua, seus, suas, certo? Então, vocês percebem aí que sempre vai aparecer nessa classificação, nessa ordem, né? os pronomes pessoais, os pronomes possessivos, os pronomes de tratamento, os pronomes indefinidos, a gente sempre vai ter aí uma escalinha de como que ele faz referência a qual pronome pessoal, tá? Os pronomes oblíquos também. Pronomes demonstrativos, vamos a alguns exemplos aí, né? São palavras que indicam no espaço ou no tempo a posição de um ser em relação às pessoas do discurso. Então, este caderno é meu. O este indica que o caderno está próximo da pessoa que fala, porque às vezes a gente não sabe quando usar o este e o esse. Então, este indica que o caderno está próximo da pessoa que fala. Este caderno é meu. Deixa eu pegar aqui, ó. Este caderno é meu, tá próximo a mim. Agora, vamos supor que eu quero usar o esse. Esse caderno aí é teu. o que está na sua mão aí agora, que você está copiando a lição ou que está perto de você para depois você ir copiar. Aí, eu vou falar esse, porque está perto de você, não está perto de mim. Então, esse indica que o caderno está próximo da pessoa que ouve, você que está me ouvindo. Então, se eu vou falar algo seu, qual pronome demonstrativo eu vou usar? O esse. Então, lembrem, este próximo de quem fala e esse próximo de quem ouve. Então, se eu estiver lá na sala de aula e eu pegar e você estiver mexendo no celular, por exemplo, está aqui o celular, está lá mexendo no celular, aí, eu falo para você, guarde esse celular aí. Por que esse? Porque o celular está na sua mão. Então, ele está perto do ouvinte. Agora, se eu pegar o meu celular e falar, este celular é meu, eu vou usar o este, porque ele está próximo a mim, próximo a quem fala, não está próximo a você que está ouvindo. Bele? Aí, lá embaixo, não sabemos de quem é aquele caderno. Aquele indica o caderno distante de ambas as pessoas. Então, aquele, aquela, aquilo, a gente, né, vai usar para coisas que estão longe. Então, este ano está sendo bom para nós. Então, posição no tempo. Então, a gente usa o este referindo-se ao ano presente. Esse ano que passou foi razoável. O esse referindo-se a um passado próximo. Então, o este, quando for indicação de tempo, ele se refere ao ano presente. Aí, a gente usa este. Quando for a um tempo passado, próximo, não tão distante, né, a gente usa o esse, ok? aquele ano foi terrível para todos nós. Agora sim, a gente vai usar o aquele referindo-se a algo com um passado bem distante, que não foi ano passado, né? Aquele ano foi complicado. Não, esse ano de 2020 foi complicado, que é um ano que acabou de passar, é um passado não tão distante. Agora, se eu quero falar de quando você nasceu, aí eu vou falar, aquele ano que você nasceu, tanta coisa era diferente no mundo, porque está se referindo a um passado bem distante. Então, aqui atrás, a gente posição do espaço do este, esse e aquele, e aqui a mesma coisa, só que com exemplos mais que não são de objetos, tá? Pronomes indefinidos. São palavras que se referem à terceira pessoa do discurso, dando-lhe sentido vago, impreciso, ou expressando quantidade indeterminada. Exemplo, antes de dar o exemplo, pronome indefinido, o próprio nome já diz, indefinido, você não sabe quem é, né? Alguém roubou meu celular, quem esse alguém? Não sei quem foi. Algumas pessoas mataram aula, quem são essas algumas pessoas? Não sei. Alguns alunos estão atrasados, quem são esses alguns? Também não sei. Então, o próprio nome já diz, indefinido, a gente não consegue definir, ele faz referência à terceira pessoa. Quem é a terceira pessoa do singular? Ele. Quem é a terceira pessoa do plural? Eles ou elas? Aqui também, ele ou ela. Então, essa é a terceira pessoa. Por isso que é importante a gente saber qual a primeira pessoa do singular, a segunda pessoa do singular, a terceira pessoa do singular. Qual a primeira pessoa do plural, a segunda pessoa do plural, a terceira pessoa do plural? Tem que saber para conjugar verbo, para saber depois transformar eles os pronomes pessoais, eu, ele, nós, vós, eles, qual é o pronome indefinido de qual pessoal, de qual pronome pessoal, é um pronome indefinido, qual pronome de tratamento se refere a qual pronome de pessoal que eu estou falando. Então, a gente tem que saber com muita clareza, quando vocês forem copiar no caderno, quando vocês forem ler de novo, assistir a aula, prestem muita atenção nisso, para que a gente não misture tudo, né, acho que indefinido, tá misturado com demonstrativo, que tá misturado com possessivo, que aí pega o oblí, vira uma bagunça, então tentem separar aí para que vocês não misturem tudo, tá? Então, aí tem os exemplos dos pronomes indefinidos, são, a gente, a gente usa a maioria deles, né, então é bom vocês darem uma lida, relida, para firmar bem isso daí em mente, mas vão praticar também com muitos exercícios que a gente vai fazer aí ao longo do ano, ok? Então, esses aí são os pronomes indefinidos que a gente tem. Olha, um pouquinho mais aí, outros pronomes, né, outro, outra, outros, outras, outra, enquanto, quanta, tanto, vários, várias, né, diversas, e por aí vai, um, umas, ou umas aí, como artigo indefinido, que também eles estão usados, né, um, uma, uns, umas, eles também, a gente usa ele como artigos indefinidos, também a gente chama ele de pronomes indefinidos, tá? Locuções pronominais, eu vou parar aqui, para ela não ficar muito extensa, né, a gente com certeza vai ter que fazer algumas partes aí, porque as classes gramaticais, como, né, são 10, a gente não consegue fazer tudo em uma, duas aulas só, mas então a gente para aqui nos pronomes indefinidos, tá, para vocês, aí na próxima aula aqui, já dando um spoiler, a gente começa com as locuções pronominais, mas não tem segredo, lembra que a gente viu na última aula de locuções adjetivas, né, que tem que ter a preposição, então, as locuções pronominais, é, é, vai ter um pouquinho de diferença, mas a gente vai ver que tem duas, sempre duas palavrinhas juntas, igual nas locuções adjetivas, que são duas palavrinhas, nas pronominais também vão ter duas, mas a gente vai ver isso na próxima aula, tá bom, pessoal? Por hoje é isso, e bons estudos, e até mais, abraço.